Música Estou aqui para recomendar a revista Mosh É... 1987, 2017 30 anos, muito estrada né Então agora está essa edição impressa Muito boa, cheia de bandas Novas, coisas muito bacanas E particularmente eu posso falar Sobre a entrevista da Dorsal E sobre o disco Canudos Para essa edição muito esclarecedora Até porque fala diversos pontos do disco E também Aqui a revista tem me dado espaço como desenhista Eu tenho feito Uma sessão de quadrinhos falando sobre rock Então eu recomendo a revista Mosh Para vocês, vocês podem encontrar nos pontos de venda Ou no próprio site da revista Ok? É isso aí Dorsal Atlântica, Deus está morto A Dorsal resiste